Bem-vindo, geminianos, aqui é o nosso canal, muito obrigado pela sua visita, seja sempre bem-vindo, ok? Você é novo no canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe o nosso vídeo com o ativo sininho, porque saiba, todo mês terá a previsão do seu signo aqui no nosso canal, te garanto, sempre em dois vídeos, né? Para não ficar extensa, eu acho que eu coloco sempre dois vídeos, duas semanas em cada vídeo. Esse aqui é o vídeo 1, é a primeira e segunda semana de julho de 2019, para saber do segundo, sempre no final de cada vídeo, tem a tela final, você clicou e já vai para sua previsão respectiva, muito obrigado. Vamos saber então, geminianos, como é que será aí para vocês o amor nessa primeira e a segunda semana aí do mês de julho de 2019, vamos lá, muita energia positiva, né? Vamos lá, primeira semana, segunda semana, saiu a carta aqui das montanhas e a carta do cachorro. Primeira semana, geminianos aí no amor, né? Primeira semana de junho no amor, saiu a carta aqui das montanhas, ela fala sempre de desafios, ok? Então é uma fase desafiadora para você aí, tanto falando aí para os solteiros, ok? Portanto é uma fase de aprendizado, semana difícil, viu? Mas não deixe de doutar, apesar de sentir-se um pouco cansado, né? Então é um momento aí mais para reflexão, né? Você se conhecer mais e aprender a gostar mais de você e aí sim a gente poder amar o próximo, ok? Primeira semana. Segunda semana aqui para os geminianos, saiu a carta do cachorro, representa a fidelidade. Então também aí para os solteiros, é um momento que vocês estão aí muito assim, é rodeado de pessoas, amigas, companheiras, né? Então estão nesse sentido também, vocês estão com bastante energia, estão bastante sedutores também, de repente atraindo mais uma pessoa aí nessa segunda semana, geminianos. Vamos aí então saber agora como é que será trabalho e finanças para vocês, geminianos. Primeira e a segunda semana de julho. Vamos lá. Energia positiva. Primeira, segunda semana. Saiu a carta do caixão, uma carta excelente, viu? E a carta do lírio. Duas cartas excelentes para vocês, geminiano. Primeira semana, saiu a carta aqui no trabalho e finanças, carta do caixão. É uma carta poderosa. Ela fala assim de renovação de ciclos. Então aí de repente, são mudanças que geralmente são positivas na nossa vida. Então aí pode ser um novo emprego, né? E numa área que você goste muito de atuar aí, geminiano. Então é um momento para vocês aí de renascimento. Para o desempregado é uma mesma situação, né? Que pode estar surgindo um novo emprego numa área que vocês gostem muito de atuar. É um momento de renascimento. Mesma coisa aqui, eu não senti ele falando. Isso aí é a carta dos lírios, né? Essa segunda semana. Então o conjunto aqui, aqui fala de renascimento, mudanças de ciclos. E a carta do lírio, ela fala do período que é uma questão de muita paz e tranquilidade, né? Tanto espiritual como mental. Então é o seguinte, é um período que você vai descobrir o seu verdadeiro poder da sua essência, ok? Então é um momento de descoberta, de renascimento. E com certeza também aparecimento de novas propostas para vocês aí. Para vocês terem mais um emprego e também mais ganhos nesse mês aí. Nessa primeira e segunda semana do mês de julho. Vamos saber então da saúde, como é que será aí, Geminianos? Primeira e segunda semana do mês de julho. Vamos lá. Primeira e segunda semana. Saiu a carta do homem e a carta da criança. A carta do homem, ela favorece aos Geminianos o signo de gêmeos. Os homens o signo de gêmeos. Então na saúde, é um momento que vocês estão com muita energia, Muita vitalidade, muito energizado. Então a gente está falando aí de mentalmente, fisicamente, ok? Espiritualmente, ok? Então muita saúde para vocês nessa primeira semana aí, Geminianos. Do mês de julho. Segunda semana saiu a carta da criança. Representa fertilidade, ok? Então aí para o casal que está planejando, ok? E aí é o momento de fertilidade, está planejando gravidez. Mas caso não haja um planejamento casal, então é bom se prevenir, ok? Pode ser também o nascimento aí de um parente, né? Uma pessoa próxima aí de vocês na segunda semana aí do mês de julho, ok? No sentido, no sentido da palavra aqui também, é um momento que você está muito disposto, com muita vitalidade. Então, excelente saúde para vocês nessa primeira, segunda semana do mês de julho de 2019. Muito obrigado. Esse foi o nosso primeiro vídeo. Para saber do segundo aqui, ó. Apareceu aí na tela final, clicou, você já vai para a sua previsão respectiva. Muito obrigado e seja sempre bem-vindo, Geminiano. F selectivo. Filipe Edu. Eu vou me sicuramente.